Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari, conforme eu prometido. Vou mostrar pra vocês a decoração do bolo do aniversário da Elis, né? Do lanche da tarde que eu fiz pra ela comemorar com as amiguinhas da escola. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Esse bolo é um bolo de 20 cm de diâmetro por doze de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de chocolate Kinder Bueno. No meio do chocolate eu coloquei Kinder Bueno picadinho, assim como se fosse morango, sabe? Ficou muito bom. Eu estou utilizando chantilly estabilizado com pó pra glaceir real e pra chegar nesse tonzinho de rosa eu utilizei um pouquinho de vermelho morango, tá gente? Vermelho morango já tá um toque de rosa bem bonito, eu gosto bastante. Tava muito calor nesse dia e aí quando tá muito calor, gente, fica muito difícil de confeitar, porque você tem que ser rápida, porque senão o chantilly perde o ponto rapidamente. Então passei um apertinho aí, mesmo estando já na confeitaria há 10 anos, gente, tem vezes que eu passo aperto sim, principalmente, né, pelas condições climáticas. Bom, depois que eu alisei o meu topo e retirei o excesso de quina, eu passei a espátula de textura na lateral do meu bolo e agora eu tô fazendo a quina pra ficar uma quina perfeita. Como vocês podem ver aí, né, bom, geralmente eu faço assim, gente, se meu bolo tem 25 centímetros, eu coloco uma tábua de 35. Se o meu bolo tem 20, no caso aí eu usaria uma tábua de 30 centímetros, porém, a decoração desse bolo me exige uma tábua maior, vocês vão conferir aí já já. Então, essa tábua que eu estou utilizando é uma tábua de 35 centímetros pra um bolo de 20 centímetros, ou seja, 15 centímetros de diâmetro a mais do que, de fato, eu precisaria se fosse uma decoração diferente, uma decoração mais padrão, tá bom? Bom, depois que eu fiz a esquina, eu senti uma falta danada de colocar uma espiral aí em cima, mas realmente não precisava, e aí eu vim com glitter, tá? Bombinha seca, sem caninho, sem álcool de cereais, com glitter dourado, e aí eu fui borrifando um pouquinho acima da metade e também no topo do meu bolo pra trazer aí um glamour, né? Quero te lembrar que aqui embaixo no box de informações tem o link pra compra do meu curso online, que tá com 50% de desconto, e também o WhatsApp pra compra do curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Com relação ao curso presencial, nós temos de pasta americana e de chantilly, e o curso acontece em um dia, e ele é maravilhoso. O curso online tem também a postilha certificada, assim como no curso presencial, e serve tanto pra você que tá iniciando, quanto pra você que quer apenas se aperfeiçoar, tá bom? Os cursos são ótimos, podem vir fazer ou podem comprar, que vocês não vão se arrepender. Então, coloquei o topo, né? Como vocês podem ver aí, tem um detalhe na lateral, e por isso que eu coloquei uma tábua maior. E esse é o resultado final, se você quiser conferir como que foi toda a festinha da Elis, todos os preparativos, o link do meu canal secundário Cantinho da Mari, tá aqui embaixo no box de informações, ou você pode buscar pela lupa mesmo, Cantinho da Mari, que lá eu mostrei todos os detalhes dos preparativos do lanche da tarde da Elis com as amigas. Eu espero muito que vocês tenham já dúvidas de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundocetamari, ou marianelima de faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão pra todos, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!